Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai esclarecer uma dúvida muito comum É possível, né? Tem jeito de um menor de idade abrir uma empresa? Se você quer saber a resposta, assista esse vídeo Mas antes eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui pra você Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga a gente aí no Instagram Bom pessoal, pesquisas mostram que a idade média dos primeiros empreendedores Está sempre nos primeiros anos da vida adulta Essa é uma tendência que está acontecendo no Brasil Claro que existem empreendedores mais velhos, né? Mas a tendência é que cada vez mais empreendedores jovens Inclusive menores de idade Comecem a empreender e começam a entrar aí no mundo corporativo como empreendedores Até porque tem muita influência aí de grandes empreendedores Que incentivam o jovem a meter a cara a tapa mesmo Como por exemplo Flávio Augusto do Geração de Valor Um cara super gente boa, inteligente, bilionário Um cara super bem sucedido Que incentiva a nova geração a empreender mesmo Então né, não só por ele Mas por muita influência desses grandes empreendedores de sucesso aí Aí o jovem está querendo empreender também E aí sempre surge essa dúvida Mas eu sou menor de idade, será que eu posso abrir uma empresa? Então vamos lá gente É assim gente Vendo esse cenário de jovens empreendedores desse Brasilzão A gente pode levantar várias dúvidas sobre o assunto, né? Principalmente se é legal ou não é legal um jovem empreender Se ele pode ou não pode empreender E se ele pode ou não pode manter a empresa São várias dúvidas que o jovem tem Vamos esclarecer então pra você aí Começar um negócio na idade adulta já não é fácil É um grande desafio Pro jovem pode ser um pouquinho mais difícil Porque ele vai ter um pouquinho mais dificuldade aí Pra conseguir linhas de crédito Um pouquinho mais dificuldade pra abrir a empresa E também não tem a experiência Mas isso não quer dizer que ele não possa ser bem sucedido Existem grandes jovens aí brilhantes, né? Que começam o negócio e vai de venta e poupa Então, né? Não quer dizer que o jovem não consiga Então é possível sim E assim, o jovem tem que pensar em uma boa ideia E em seguida ele tem que transformar essa ideia Em uma empresa real e rentável Isso por si só não é nada fácil Nem pra quem é adulto Nem pra quem é menor de idade Tá todo mundo no mesmo barco O desafio é o mesmo, né? Você tem que ter a grande ideia E não basta ter a ideia Você tem que transformar isso em uma coisa real E tem que ser rentável Porque a empresa que não é rentável Não vai pra frente, né? Então esses são os primeiros desafios Que o menor de idade aí enfrenta Mas isso é possível superar, né? Então o primeiro desafio É possível sim o menor de idade superar Agora, gente Vamos ver os outros desafios aí, né? O primeiro de tudo Por ser menor Ele pode enfrentar barreiras a mais Para a criação da empresa Como, por exemplo Burocracias Para a abertura de uma conta bancária de negócio O banco pode querer dificultar Não que pro adulto seja fácil Conseguir uma boa linha de crédito Mas pro jovem Pro menor de idade Talvez algum banco pode querer dificultar Uma boa linha de crédito Mas é possível também conseguir Ele pode ter um pouquinho mais de dificuldade Com algumas dessas situações Tem também questões que envolvem O estatuto jurídico Como um todo E o tipo de trabalho que você pode fazer Fora as dores de cabeça E de todos os negócios de pessoas adultas Pois, independentemente de ser menor Ou adulto Você vai enfrentar com as dificuldades básicas Do nosso Brasil Como, por exemplo Registrar a sua empresa Vai ser burocrático Você vai ter que planejar As questões fiscais da sua empresa Isso é chato Isso é complicado Requer estudo E focar no crescimento Do seu negócio Mas também Tudo essa informação Tudo isso está disponível Para você E você pode aprender Então dá para passar Por essas barreiras também E apesar dessas questões Então não há absolutamente Qualquer razão Pela qual Uma pessoa jovem Não possa começar um negócio Uma pessoa menor de idade Pode sim começar um negócio É perfeitamente possível Uma pergunta muito frequente É a seguinte E se o menor de 18 anos Quer abrir uma empresa individual Ou um MEI Bom, nesse caso é assim gente Para abrir uma empresa individual Ou MEI A idade mínima É de 18 anos Porém Maiores de 16 anos E menores de 18 anos Que são legalmente emancipados Podem abrir a sua empresa Então mesmo com 16 anos É possível abrir uma empresa Mas você tem que ser Legalmente emancipado Aí você vai se inscrever Pelo portal do empreendedor E vai preencher a declaração De capacidade Dizendo o seguinte Declaro sob as penas da lei Ser legalmente emancipado Daí você consegue Abrir o seu MEI Ali pelo portal do empreendedor Como qualquer pessoa adulta A única diferença É que você tem que declarar Sob as penas da lei Ser legalmente emancipado E tem que ser realmente Legalmente emancipado Esse tipo de abertura De empresa Vai exigir um pouco De boa vontade dos pais E confiança no talento E empreendedorismo Dos seus filhos Por que? Para ser emancipado Você tem que ter A confiança dos seus pais São seus pais Que vai declarar ali Que você é legalmente emancipado E que você consegue Dar conta aí do negócio E também eles vão ter Que confiar em você Beleza Mas é possível sim E qual que é a idade mínima Para ser sócio de uma empresa? Bom Para ser sócio de uma empresa É a mesma coisa É a mesma idade De para abrir uma empresa Individual ou MEI A idade mínima É 18 anos Porém maiores de 16 anos E menores de 18 anos Legalmente emancipados Podem abrir a sua empresa Também E podem ser sócio Também Beleza pessoal? Tranquilo? E assim gente Nesse caso Vale lembrar Que o menor de 16 anos Não pode exercer Gerência ou administração Da empresa Tendo que ser representado Pelos seus pais Ou tutor legal Um jeito bacana Para você que é menor E quer abrir uma empresa É consultar o Sebrae Lá eles vão dar Várias dicas e orientações Para você Como fazer um plano de negócios E por aí vai O Sebrae Eu recomendo Como o primeiro passo Para você menor Que quer abrir uma empresa E até para o adulto Que quer abrir uma empresa O Sebrae Ele dá um suporte maravilhoso Recomendo mesmo Dá uma olhada no Sebrae Na sua cidade E também na internet Beleza pessoal? Tranquilo? Espero que você tenha gostado Desse vídeo Dê um joinha aí Compartilhe o vídeo Nas redes sociais E o principal Inscreva-se Para ficar sempre atualizado Pois só assim Você recebe as novidades do canal Clique no sininho Para receber as notificações Do canal E até a próxima Sucesso na sua vida Que Deus abençoe Pois se Deus não somos ninguém Fui Então pessoal Se você gostou desse vídeo É muito importante Que você clique no botão gostei Dê um like no vídeo Para poder ajudar E mais importante que isso É você clicar no botão Aqui em subscribe Ou se estiver em português No botão inscrever-se Que é esse botãozinho aqui Pois só assim Você vai ficar inscrito E ter novas atualizações Para você E mais importante também É você clicar aqui Nesse sininho Aqui do lado Clica no sininho Pois toda vez que você Clica no sininho Aí agora em diante Você vai receber Todas as notificações Em tempo real Aí na telinha Do seu celular Então é isso pessoal Muito obrigado A quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso aí na sua carreira Que Deus abençoe Pois se Deus Nós somos ninguém Fui Música 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 Música